Olá pessoal, tudo bem por aí? Jocelyn Martins no Mónaco e Lory de regresso ao Sporting. Presidente do Sporting em destaque em Inglaterra. Carlos Queiroz afastado da Taça Asiática. Longa paragem para Neymar. Confrontos entre Claco do Irmezindo e a PSP. Guarda-redes marca, fusteja a Ronaldo e a grida árbitro. Equipa espanhola expulsa do campeonato por 3 anos. Jocelyn Martins chega ao Mónaco por empréstimo até ao final da época para ajudar Leonardo Jardim a salvar a equipa francesa da iminente descida de divisão. Com poucos minutos jogados pelo Atlético de Madrid, o Internacional Português tem como objetivo relançar a carreira e ajudar a nova equipa a atingir os lugares de permanência. O jogador de 23 anos afirmou ao canal do clube estar muito feliz por esta nova etapa e que fará tudo para ajudar o Mónaco a estar presente na final da Taça da Liga. Força, Mónaco! Tiago Ilori, defesa central do Reading, atual 22º classificado da 2ª divisão inglesa, está perto de regressar ao Sporting depois de ter saído na temporada de 2012-2013. O jogador português já está em Lisboa para realizar os habituais exames médicos. Aos 25 anos, Ilori regressa assim ao clube onde se formou enquanto jogador, depois de ter jogado pelo Liverpool, Granada, Porteus, Aston Villa e Reading. Ao que tudo indica, a equipa da Avalade irá pagar cerca de 2 milhões e meio de euros por 60% do passo do jogador. Será uma boa contratação? Deixem nos comentários as vossas opiniões. O guarda-redes do Manleo, chamado Ivan González, agrediu o árbitro da partida no jogo contra o Sand Cugat, a contar para os regionais de Espanha. Nos instantes finais, quando a sua equipa perdia por 1 a 0, o guarda-redes subiu a área rival, marcou o golo do empate, festejou a Ronaldo, mas o árbitro andou o golo. Quem não gostou dessa decisão foi o próprio guarda-redes, como podemos ver nas imagens. O presidente do Sporting, Federico Varandes, esteve em destaque na edição online do jornal inglês The Sun e foi descrito como o herói da taça no jogo entre o Porto e o Sporting. Enquanto descia à escadaria do estádio de Braga para se juntar aos festejos dos jogadores no relevado, o presidente do Sporting, que é médico, apercebeu-se uma pessoa em dificuldades e rapidamente prestou os primeiros corros à vítima, ficando com ela até à chegada dos profissionais do Inema. Depois de alguns dias sem se saber a real gravidade da lesão que Neymar sofreu no pé direito no jogo para a taça, a imprensa francesa avançou hoje que o internacional brasileiro poderá ficar de fora dos gravados durante dois meses. O jogador do PSG volta assim a alusinar-se no mesmo pé que fraturou no início de 2018 e é praticamente certa a ausência do jogador nos dois jogos dos oitavos final da Liga dos Campeões contra o Manchester United e em pelo menos 4 jogos para o campeonato. O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, foi hoje ao final da tarde afestado da taça asiática nas meias-finais ao perder com o Japão por 3 a 0. O Irão chegou a esta fase como uma das equipas mais fortes, sem ter sofrido qualquer golo, mas Osaka, o jogador que atua no Verde Bremen, quebrou esse record marcando aos 56 e aos 67 minutos. Aragushi fechou o marcador aos 92 minutos. Liga Espanhola expulsa réus das competições profissionais durante 3 anos com efeitos imediatos e terá ainda de pagar uma multa de 250 mil euros. O clube da 2ª Divisão Espanhola enfrenta uma grave crise financeira e não paga os ordenados aos jogadores há vários meses. Agora ficam todos livres para assinar por outro clube. No réu, jogavam dois portugueses, o médio Luís Gustavo, ex-Rioave, e ainda o avançado Ricardo Vaz, ex-Esterio. No réu, jogavam dois portugueses, o médio Luís Gustavo, ex-Esterio. No réu, jogavam dois portugueses, o médio Luís Gustavo, ex-Esterio. No réu, jogavam dois portugueses, o médio Luís Gustavo, ex-Esterio.